E João Vieira Pinto, desde cedo o número 25 dos Leões se mostrou em evidência nesta jogada. Um mergulho para a piscina, decisão correta da equipa de arbitragem. Não há qualquer falta sobre João Vieira Pinto. O Nacional criou perigo nesta jogada de Serginho. Um remate para uma bela intervenção de Tiago. Na resposta o Sporting vai chegar ao primeiro gol. Cruzamento de Quaresma, cabeceamento de João Pinto a fazer aos 20 minutos. O 1 a 0 para o Sporting. Ricardo Quaresma também ele chamado à titularidade em detrimento de Cristiano Ronaldo a fazer a assistência para o primeiro gol do jogo. Logo a seguir, João Vieira Pinto na assistência, Kutuzov a acertar na barra. Uma situação que se repetiu na jogada seguinte. Os mesmos dois protagonistas. João Vieira Pinto está novamente na assistência, depois de uma excelente iniciativa individual. Kutuzov no cabeceamento, ao lado da baliza de Nuno Carrapato. O último lance da primeira parte pertenceu ao Nacional. Cruzamento de Rossato do lado direito e depois Serginho a não acreditar. Podia ter surgido aqui o lance do empate para o Nacional. A equipa madeirense que entrou muito bem na segunda parte. Criou três situações consecutivas para chegar ao empate. Esta é a primeira remate de Rossato para mais uma excelente intervenção de Tiago. Logo a seguir, na sequência do pontapé de Canto, é Rui Jorge que salvou o Sporting. Cadeceamento perigosíssimo. A bola e a para a baliza valeu a intervenção do lateral esquerdo do Sporting. A terceira situação perigosa da segunda parte. Novamente para Rossato. Novamente Tiago a salvar a equipa de Laszlo Boloni. Aos 57 minutos, na primeira vez que o Sporting foi à baliza contrária na segunda parte, surge o 2-0. Falha incrível de Hugo Carreira. Depois João Vieira Pinto a bizarro no jogo, a marcar o quarto golo na Superliga e praticamente a sentenciar o jogo. Novamente a assistência de Ricardo Quaresma. Só que desta vez contou com a preciosa colaboração do central do Nacional da Madeira. Não tem qualquer hipótese de defesa Nuno Carrapato. Nesta jogada, Kutuzov vai marcar o terceiro golo, só que estava em posição irregular. Depois do primeiro remate de Cristiano Ronaldo. O avançado bielo-russo está ligeiramente adiantado no momento do primeiro remate de Cristiano Ronaldo. Até a final, mais duas situações, uma para cada lado. O erro do Contreras e Rossato a não acertar na baliza. O último lance de perigo pertenceu ao Sporting. Cruzamento de Rui Jorge. Ricardo Sapim a desperdiçar o 3-0. Vitória Leonina por 2-0. Dois golos do João Vieira Pinto. O Sporting está agora a 5 pontos do Benfica e a 11 do líder.